Olha só meus amigos que assistem os vídeos do Chico Web, mais um vídeo aqui com a Maria e o Marcos Marcos antes de nós começar a gravar, ele já disse que tá trabalhando né Marcos As nossas amigas que com certeza estão preocupados, sabendo como é que vocês estão Que vocês estão começando, começando não, já tá com mais de ano né que vocês convivem juntos Já tá com um ano já ou mais? Ainda não Tá não, tá não né? Então vocês estão começando agora a vida 2 né E o Marcos é de outra região, já tem vídeo aqui no canal, você que tá chegando agora No nosso canal que chegou, desse casal aqui, já tem uns vídeos atrás deles aí Que o Marcos é da região do Maranhão né? Isso, do Maranhão E veio tentar a vida pra essa região aqui né? Conheceu a Maria através das redes sociais né Maria? Eita, e bom que tá dando certo né? Por causa da distância aí, mas a gente... Tá dando tudo certo, isso é importante, o importante é dar certo né? Tem relatório de gente aí que namora aí 5, 6 anos, aí quando passa, quando se casa, não dá certo, você entendeu? É, eu já vi a situação dessa aí Maria, tem uma moça que parece que namorou com um rapaz 10 anos Aí se resolveram casar, quando casaram, parece que passaram um ano só junto Aí não deu mais certo Não deu mais certo Eu acho que isso aí é culpa mesmo do casal que não... Não se ajuda né? Não se ajuda e... Eu acho que não tem que levar o outro Hoje vamos ver aqui, que às vezes as pessoas casam, talvez Marcos, e... E ela não quer esquecer a vida de solteiro Não, não pode, tem que mudar Tem que ter a mudança Se a pessoa não conseguir fazer essa mudança... Aí não dá, aí não vai dar certo Não vai dar certo Você vai se largar logo Você já pensou como é que as coisas é... E tudo que nem é ter acreditado, tudo na vida é fase Fase Tudo é fase É que passar essas fases junto Então tem aquela fase do cara novinho, tem aquela fase do rapaz ótimo Tem aquela fase do rapaz que quer estar à noite na rua E ir dormindo de dia E também tem aquela fase E depois que a gente tá junto A gente tem que... A gente passa por muita fase Que às vezes um... Ou o homem ou a mulher Às vezes não quer passar né? É Aí tá abandonando o outro Sempre eu digo pra essa aqui O bom é que nós dois aceitam E só a gente vai morar junto Mas a vida não é só flores não Vai ter momentos difíceis Vai, vai A gente vai passar esses momentos juntos É porque nós todos nós temos defeito Isso Todos nós temos defeito Aí a gente vai aprender A se lidar com defeito um do outro É isso Aí a gente já... Porque desde quando vocês estão só namorando É só flores É uma coisa Agora depois que você sabe Você tem seus hábitos, entendeu? Ela também deve ter os dela Com certeza Aí a gente tem que isso deixar se levar E às vezes a gente tem que aceitar defeito um do outro Não aquele defeito que não tem Porque às vezes existe defeito que não dá pra suportar Mas até aqueles que não dá pra suportar A gente pode rejeitar É aquele deusitado A pessoa que quer melhorar né? Nada é perfeito né? Quando a pessoa quer melhorar Porque a gente não... Eu quando... Eu vivendo aqui com ela aqui Eu não quero saber do que aconteceu pra trás Eu quero saber daqui pra frente É o que eu sempre digo A vida que a gente vai melhorando E a tendência é melhorando É o que eu sempre digo viu? É o que eu sempre digo Eu já tô com 16 anos de casado ou mais A minha esposa Eu vou falar aqui nos vídeos A minha esposa Às vezes quando ela pergunta Quantos anos nós temos de casado Que eu digo Eu não tô lembrado Ela se zanga Ela fica zangada Mas tu não liga pra isso Não sei o que Aí eu... A mulher reclama mesmo Eu digo pra ela né? Mas é verdade Que eu não fico me ligando Eu quero saber como é que ela tá É o homem O homem ele quase não... Eu quero saber se ela tá bem Isso eu quero saber Eu quero saber se ela tá bem Eu quero saber o que tá sentindo Você entendeu? É do hoje, do agora Eu me preocupo com isso Você entendeu? Mas saber que dia é o... Logo logo nós tem uma... Nós não participa de aniversário Nós não comemora Você entendeu? Isso é a grande verdade Nós não comemoramos o aniversário E festas assim Casamento, essas coisas Assim, esses bales A gente não comemora isso aí Entendeu? Entendeu? Ah, bora pra aniversário Florental A gente não faz isso Não é porque a gente... A minha esposa ali é Tissim de Jová Entendeu? Não é porque era um terceiro lugar Aí o Tissim de Jová O que importa é o presente E dali pra frente Que vai começar de novo Entendeu? O passado é passado É, o passado é passado E o futuro a gente ainda vem ainda Mas o importante mesmo É o presente É o presente que a gente tem que... É o presente, é Aí eu olho esses pés de cachorro Tudo florado Esse ano promete muito caju E vai ter muito doce E o marido Sabe fazer doce? Sabe fazer doce Você sabe fazer doce, né? Eita No dia do doce eu venho aqui Comer o doce Eu não posso comer muito doce Não é que eu não posso Eu evito, né? Mas nesse dia eu venho comer o doce Não faz muito mal não Depois vou dar um recado Da nossa amiga aqui Que a nossa amiga é a... É isso aí Então nós estamos aqui com a nossa amiga Valquira de Osasco, São Paulo, né? Você conheceu a palha das redes sociais, foi? Foi Pelo Facebook E aí ela... Eu dei meu número do WhatsApp pra ela E ela já ligou pra mim A gente já conversou Tá gostando das conversas É uma amiga muito... Aquelas... Aquela... Conselho muito bom É isso é muito bom Aquelas mensagens de apoio, né? Isso não tem preço isso aí, viu Marcos? As pessoas abrem o telefone da gente de manhã E vê essas mensagens lindas Que essas pessoas apoiam a gente É muito bom É muito importante Na vida da gente, né? Muito importante As pessoas a gente... Tem muito que agradecer Porque ela... De qualquer forma Ela perde o tempo dela também Pra gravar essas mensagens Pra mandar pra gente, viu? A gente agradece muito por isso, viu? É a nossa amiga Valquira De Osasco, São Paulo Ela enviou pra Maria Cem reais, Maria Aqui está Se você quiser conferir Tá entregue Porque nós... Tipo assim, nós falamos A hora de conferir é agora, né? Na conta da nossa amiga Stephanie A Stephanie é uma... Aqui está Stephanie é uma amiga Que... Uma vizinha da gente Que trabalha com a gente, viu? Vou falar nesses vídeos Porque agora mesmo Tem muita gente Eu dei a conta Que eu usava sempre A conta do meu filho Que sempre andou comigo E agora eu estou usando A conta dessa nossa vizinha Que é a Stephanie Ela... Trabalha com a gente Faz muito tempo Aí eu comecei a usar A conta dela agora Até pra... Por conta que... Pra facilitar, né? Até ele É... Pra facilitar também Mais pra gente Porque ela... Ela começou e... E... E no banco Pra... Sempre ela que ia no banco Pra tirar esse dinheiro, né? Aí ela chegou a dizer... A mulher lá no banco Dizia pra ela Na casa lotérica Que... Só se fosse o... O próprio dono da... Da conta, né? O titular da conta O titular da conta Aí o que acontece? Aí a gente foi Começou a usar a conta dela Agora mesmo Tem muita gente usando A conta da nossa amiga Steph E é... De confiança É vizinho da gente E... Praticamente vive com a gente Porque ela trabalha com a gente Muito tempo Ela começou a trabalhar com a gente Ela era de menor de idade Hoje eu acho que já tem Seus 23 anos Por aí assim E trabalha com nós Ela começou a trabalhar com a gente Ela era de menor ainda E a gente agradece muito Ela e... Que ela... Continue, né? Que a gente gosta muito dela também, né? Pois é isso aí, minhas amigas Que nos assistem Está entrega a nossa amiga Valkyria, né? Valkyria Muito obrigada, Ana Valkyria Que Deus lhe abençoe Muito obrigada pelos hinos Que a senhora manda pra mim As mensagens A senhora é evangélica, né? E a senhora manda muitos louvores pra mim Muito obrigada Que a Maria também Ela é evangélica Você já disse pra ela também, já? Já disse Já disse Mas falou muito É... É muito importante Esse apoio, né? Que essa pessoa dá pra gente, né? É eu que não... É isso aí Que estou só assistindo Fico feliz Imagina você, né? Que é pra você diretamente, né? Tá Não é não? Você quer falar mais alguma coisa? Nosso amigo Marcos Sim, eu tenho A gente só tem agradecimento Eu agradeço mesmo Não... É aqui por ela ter ajudado A gente dessa forma, né? A gente toma aqui A gente agradece demais de coração É uma contribuição que chega na hora certa, né? Bem na hora E muito obrigado por a nossa amiga Confiar na gente Que Deus dê em dobro pra essas pessoas, né? Com certeza A gente... Confia muito na gente A gente ora e pede pra Deus ajudar sempre nós e essas pessoas que ajudam a gente E a gente tá aqui Orando e agradecendo Muito, muito mesmo de coração Muito obrigado Obrigado a todos vocês que nos assistem Você que não é inscrito no canal Que se inscreva Compartilha esses vídeos com suas amigas Traga, convida as suas amigas Pra vir nos visitar Seu amigo, né Marcos? Com certeza E vamos compartilhar Vamos se inscrever no canal Pra vir fazer parte Assistir os vídeos Fazer parte da Corrente do Bem Isso E meu, muito obrigado E até o próximo vídeo, Maria Tchau Tchau Junto e misturado